Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouco a cada dia, aceite austero, aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente, a arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita, nada disso é sério. Eu perdi o relógio de mamãe, aí eu nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Eu perdi duas cidades lindas, um império que era meu, dois rios e mais um continente. Eu tenho saudade deles, mas não é nada sério, mesmo perder você.